Querida, escolho um irmão pra você! Super inteligente! Meu livro favorito! Ou forte? Mana, olha meus bíceps! Mamãe, papai, eu quero esse! Que seja! Posso me juntar a vocês? Eu também faço parte da família! Vamos nos divertir juntos? Eu sou o Neil e estou muito feliz em ver vocês! Mãe, pai, quem é esse? É o Neil, seu novo irmão! Ele não é fofo? Adoro quando nossa família está toda junta! Não sobrou pasta de dente! Você precisa de pasta de dente? Deixa eu ajudar! Opa! Desculpa! Neil! Pelo menos você pode escovar os dentes agora! Ah, não! Meu armário está preso de novo! Abra! Vamos! Não é um armário! É um cofre! Vamos! Armário! Por que você está fazendo isso comigo? Mana, você precisa de ajuda? O que aconteceu? O armário machucou você? Eu cuido disso! Aqui está! É todo seu! Aprender nunca é fácil! Aqui está! Como faço para pegar essa mochila? Ei! Você precisa da minha ajuda? Vamos! Eu levo a mochila! Espera aí! Eu vou te levar também! Vamos para a faculdade! Chegamos! Não caia! Vá em frente! Boa sorte! Irmão! Você pode abrir esse iogurte! Deixa eu tentar! Já sei! Papai! Você pode abrir o iogurte? Claro! Não é assim tão fácil! Já sei! Neil! Você pode abrir esse iogurte? Claro! O quê? O quê? Obrigada, Neil! Sinto muito! Ei, nerd! Sentiu nossa falta? Vá relaxar em um armário, seu perdedor! Socorro! Alguém! É! Meu irmão? Espere! Vou pedir ajuda! Neil! Precisamos da sua força! Ele está aí dentro! Ei, mano! Você está vivo? Eu vou tirar você daqui! Não está dando certo! Vou cuidar disso em casa! Bem, vamos lá! Mano, não se mexa! Uau! Muito obrigado por me salvar! Sem problemas! Ele fez isso com você? Não! Esse cara? Sim, é ele! Ninguém intimida meu irmão! Neil! Você está pronto para a festa? Aqui está seu convite! Siga o mapa e você vai acabar na festa mais linda do ano! Tchau! Divirta-se! Ótima ideia! Para onde eu vou? Direita? Para baixo? Será que é uma festa temática? Gente! Eu mesmo vou encontrar! Finalmente estou aqui! Não! Não! Galera? Ah, que seja! Festa incrível! Ah! Neil! Gente! Esqueci minha água! Tchau! Vou a uma festa! Esse quarto é incrível! Eu adorei! É hora de dormir! Minha cama! Ei, Neil! Levante-se! Essa é a minha cama! Neil! Acorde! Você é tão pesado! Eu não consigo nem te mexer! Vamos, Neil! Ei! Levanta! Ah! Socorro! Acorde! 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 Me deixe em paz! Preciso de um banho quente e relaxante! Ah, um banho! Tá tão quente! Patos! Quack, quack! Neil! Esse é o meu banho! Opa! Batatas fritas! Batatas fritas! Bolo! Nutella! Mano, você se importa em compartilhar? Ainda não estou cheio! Devemos comer uma pizza? Aqui está sua pizza, mano! Poxa, é tão pesada! Isso não é uma pizza! Eu sei! Faz mal pra você comer tanto! Ah! Aqui está o café da manhã! Fiquei com fome durante a noite! Isso é tudo pra mim? Quanta gentileza! Muito obrigado! É perfeito pra mim! Onde está nosso café da manhã? Neil! Você comeu tudo? Gente, foi tão bom! Obrigado! Muito bem, pessoal! Vocês acabaram! Café da manhã é a refeição mais importante do dia! Resultado do teste! Vocês tiraram notas baixas de novo! Insatisfatório? Por quê? Oba! Excelente! Vou ter que falar com seus pais! Eva! Eva, chame seu pai! Sr. Green! Seus filhos reprovaram em um teste de novo! Precisamos conversar! Eva! Acabou pra nós! Calma! Eu cuido disso! Sr. Green! Vamos falar sobre o progresso acadêmico dos seus filhos! Mana! Que ideia brilhante! Tenho que ir! Tenho que ir! Tchau! Opa! Algo quebrou! O que devo fazer? Eu tenho uma ideia! Ei, mano! A aula acabou! Fica aqui! Eva! O quê? É o telefone da Eva? Olha quem está aqui! Neil fez isso! Não eu! Isso é suspeito! Aí está ele! Não! Foi o grandalhão! Eu vou ficar de olho em você! E eu vou ficar de olho em você! Parabéns, alunos! Vocês vão fazer um teste hoje! Ah, não! Um teste, não! Comecem a trabalhar! Tive uma ideia! Ei, mano! Se esconde na lata de lixo! Pronto! Oi, Neil! Você nos faria um favor? Com licença! Eu preciso tirar o lixo! Claro! Estou aqui! Levando! Pessoal, acomodem-se! Uau! Ele é tão forte! Natal! Podemos abrir presentes! Um pra você! Um pra você! E esse é pra mim! Eu me pergunto o que há dentro! Um livro! Um shaker? Eu tenho um vestido! O que você acha? Vamos trocar! Não! Isso não vai funcionar! Meu! O que eu preciso de um shaker? Eva sempre fica com as melhores coisas! Há um novo vídeo no Trum Trum! Ei! Vamos! Inscreva-se no nosso canal! Curta e clique no sino! Não perca nada! Ei, Neil! Onde você vai? Estou indo embora! Pra onde você vai? Eu tenho uma passagem de avião! Vou viajar! Uma passagem de avião? E vocês vão comigo! Opa! Podemos ir em uma aventura! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo se você gostaria de ter um irmão como o Neil! E não esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino! Para não perder nenhum dos novos vídeos hilários do Trum Trum!